Os dias da música deste ano vão ainda mais longe. Saem de Belém, do CCB, e vão até ao Porto e a Coimbra. Ou melhor, exatamente ao contrário. Começam no Porto, passam por Coimbra e só depois chegam aqui, ao CCB, a Belém. O motivo é levar Shakespeare um pouco por todo o lado, através do sonho de uma noite de verão, de Félix Mendelssohn, numa iniciativa que junta o teatro, o texto que será dito por Pedro Penin, a canção, as canções, a música que Mendelssohn escreveu, que serão interpretadas pela Patrícia Quinta e pela Ana Maria Pinto, aos quais se vão juntar coros do Porto, de Coimbra e de Lisboa, e uma grande orquestra estágio. Uma orquestra que resulta da união de alunos e estudantes de música de norte a sul do país, incluindo ilhas, e que resultam dessa grande iniciativa da INCAP, que, com o apoio do Cesário Costa, foi buscar estes alunos às suas três orquestras, à OJ.com, à AproArte e à Orquestra Sinfónica Ensemble. Todos para celebrar Shakespeare.